Vai ter, já foi confirmado que um dos boss vai ser Zeus, o outro vai ser Cerberus, o cão de três cabeças. Vocês decidem, não sei se dá pra chegar até lá não. E a gente tenta. Vou ter que fazer o congidator aqui virar morcego pra chegar lá. Esse lugar é o das quadras de tênis, né? É. É lá mesmo. Tenho péssimas recordações daqui. Inclusive tem gente caro, né, já. Inclusive tem gente aqui comigo, já. Relaxa, relaxa. Você viu, né? O pessoal já veio na maldade, veio focado em mim, né? Nem viu o que que tava em volta. Vamos lá, gente. Eu acredito em vocês. Caramba, errando todos os tiros, mano. Eu sei que vocês vão conseguir. Eu sei que vocês vão conseguir. Eu sei que vocês vão conseguir. olha a pistola tá ligada não é só tá ligada mano cadê cadê a pistola ligada mostra aí como que usa ela aí usa ela daí pode usar você vai curtir mano você vai curtir não pega ela não vou usar não vou usar o escudão só quero eu só quero ver ai tá vendo que ela tem uma mirinha é um negocinho aí o bem cyberpunk né da hora eu curti o design dela a goiabão nossa eles já estão já tá na treta já a gente brinca vendo design da arma os cara matando todo mundo chega aqui eu já tá todo mundo de quatro aqui engatinhando aí morreu tudo já nem tempo o rapaz isso aí é muito sanguinolência tem a calma morena e quem tá de carro pequeno e quem que tá no não é você que tá no na caçada aí vai matar sozinha mano é brabo hein que é o vampirão e esses quem aqui tem sede de sangue tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó chama atenção aí vai lá já chamou atenção e cadê o outro e cadê o outro infeliz e cadê o outro infeliz tá na água ali ó ui cara o que que eu falei falei mano falei segue a caldo vampirão aquilo até se transformar aqui agora aqui é um mito é um mito aqui ó fala Tom e aí beleza tá bem vindo aí dá para melhor consertei que a gente ia mudar melhor que já tava bom já mudou para melhor não tava muito bom tá meio ruim também tava ruim agora parece que piorou piorou mano piorou a alegria Tom início de fim de semana alegria só alegria o palco Tom bora que bora Tom o Tom cê fez em grupo a missão lá do The Division ou cê jogou no normalzão lá no biseira fazendo live sério caraca ele tava jogando o que e aí você fez solo no normal e foi isso eu tentei fazer solo no heróico não deu não mano foda para caralho né Deus não deu ruim demais e a missão da caçada o último cara e aí você tá tem a calma morena o opa tem um caçador lá no final lá e a pode remaster nossa porque esperando ele no fortnite aqui ele nem apareceu em trairão e aí chegou um mendigo aí um tal de pena aí entrou na parei já estraguei a partida já de todo mundo tô nem vendo mas então Tom cê fez a caçada no normal lá então né o último cara vou ter que fazer no normal que foi fora hein e no heróico não deu bom não mano o heróico eita porra tava eu tava no heróico mano cheguei lá no final deu ruim demais não consegui chegar até o final mas daí tinha que acertar umas paredes lá né e depois o boss ele desativa as habilidades nossa cagou tudo mano deu ruim demais e para o infinito e além o que tá nem o cara é difícil mesmo é ali em cima que tem o bagulho para que tem o bagulho para voando é tem que receber de defesa com certeza ah não me matou quase me matou mano caraca nossa senhora trairão a sofia que fazia isso comigo agora é tu então aaa a sofia vivia fazendo isso mano vai 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 ali onde marcou a onde que vai aé 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 Só tenho 3 balas de sniper Aonde? Tem a unha ali? Se você tem sniper Eu vou ficar aqui por baixo Se você esmarca Aí eu vou lá de isca Preguiça de subir e sair de novo Não estava planejado eu cair Jogou o demo do final Não joguei não Príncipes Persia Esse Prince of Persia que saiu agora Ele é 2D Ele não é 3D Se eu não me engano Com LOLzinho ou pena? Cara já tentei já muitas vezes Tenho instalado inclusive Os dois aí está viciado no LOL agora Tentou levar eu para lá Mas não consegui não Não consigo jogar aquele jogo não Não se aqui eu já passo o veneno já Imagina lá Olha o trem Tem alguém no trem? Não tem ninguém no trem não Ah vai na ilha? Curtiu o jogo bem É 2D né Eu acho Ele meio que voltou as origens né Primeiro Prince of Persia é 2D né Oh massa Olha dá para vir voando aqui já Ai não dá não será que não? Eu acho que dá Dá Não não dá Falta um pouquinho Mas dá para pegar o rapel aqui ó Ah não dá sim ó Nossa faltou bem pouco Eu também Ah pegou ainda a contrária ainda o negócio É É para baixo Tinha uma bancada aqui De editar arma Não tem não? Não tem não? Não tem não 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 Se eu não querer isso aqui não Não Melhor que nada Nossa, bem que eu acho que eu vou ficar com um escudão Ah, é aqui a bancada Sabia que tinha uma bancada de juta arma aqui O escudo dá pra editar, não Só colocar isso daqui Tem que ser coisa aqui, munição, tambor Acoplamento Aqui você tá editando o que? Reflito de assalto Reflito de assalto, ó, você coloca a mira que você quiser Aí na munição você coloca o pente ligeiro Aí no acoplamento você coloca empunhadura frontal vertical E na boca, freio de boca Aí seu fuzil vai ficar quase sem recuo Aí fica fácil de atirar É mesmo? Sim E rápido de trocar a munição também Porque esse pente tambor aí fica duas horas pra trocar a munição Tá louco, não tem paciência não E aí pra completar se você tiver com a SCAR lá do fuzil, RA atacante Aí fica gostosinho Porque fica cadência alta sem recuo Aí só falta ter uma jogabilidade decente Porque aí você não morre que nem eu Olha, quase hein Caraca Tá tranquilo Eu o que agora é a Bíblia, o que é? Oooooone a copia desceu lá já vocês estão muito sanguinários a 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 E aí 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 Opa, olha o tiro que eu tenho aí, né? Tá sozinho, cara? Não, tem um cara lá em cima, nossa... Vai, 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 tem um carro aqui na frente, vai, 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 vai... Ae, pena, boa! Eu vi, hein? Eu vi, hein? Cuidado da bomba! Tem gente caindo aqui, ó... Ó, tem uma sniper lendária aqui, ó... Pena, pena, pena! Opa! Opa, pequeno! Pega aqui, ó! Pega aí, o... Mitonix também, ó! Tem dois aqui... Me, cara? Entra no carro, entra no carro! Vamos ali ó, dá para reviver a Sofia No posto, é só ir os três de uma vez que vai rapidão Vou colocar o carro aqui para dar uma cobertura para a gente Só tem um vivo só deles, cara Agora tem quatro nossos deles Eu acho que o jogo falou, se vocês não ganharem agora, desiste Fecha o jogo, vai dormir, que não é para vocês jogarem isso aqui não É, 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 é